Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte, este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa sétima temporada, eu sou Marcelo Cipresti, e aqui comigo ele é o Rato de Cinema vencedor do Bolão dos Assinantes Oscar 2020, prazer ter você aqui no nosso cast de hoje, Alex Feitosa. Opa, salve, salve rapaziada, a honra é toda minha, é um prazer, uma responsabilidade, um pouco temeroso, mas bem empolgado de participar, muito obrigado pelo convite. Mas olha, você não é o único campeão hoje aqui não, sabia? Ela é a nossa rata vencedora do Bolão dos Ouvintes Oscar 2020, também um prazer imenso, 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 tê-la aqui no nosso cast hoje, Isabela Galante. Oi gente, muito prazer, eu sou Isabela, muito obrigada pelo convite, e tô muito feliz de estar aqui, um pouco nervosa agora, mas vai dar tudo certo. Primeiramente, como eu falei, é uma honra tê-los aqui, é a primeira vez que nós temos dois assinantes, dois ouvintes e assinantes aqui. A Isabela não era assinante, mas um dos prêmios que ela ganhou nesse Bolão foi virar assinante do Rato, e agora ela tá no nosso grupo, ela tem todos os nossos benefícios, escuta o nosso cast estendido, e de repente a Isabela caiu nessa loucura que é o Rato de Cinema, nosso plano de assinatura, e graças a ela também nós estamos aqui trazendo esse tema que a gente vai falar hoje. Então eu só queria, antes só de a gente entrar no tema, primeiramente agradecer a todos vocês, mas também queria que vocês falassem um pouco assim de o que você achou de entrar nesse mundo do rato, e agora tá fazendo um podcast. Como é que foi pra você, Isabela? Vou começar com as damas. Pra mim tá sendo incrível, de repente aparecem 200 mil mensagens todo dia, falando sobre cinema e séries, e tá sendo muito legal, porque eu tô conhecendo muitas obras por causa dos ratos, tenho assistido muitas coisas pela indicação de vocês, e Defendent Jacob foi uma delas. Legal, que maravilha. Alex, você já tá com a gente já há mais um tempinho, né? Como é que foi pra você entrar nesse mundo louco aí de cinema com a gente? Eu não me canso de dizer, né? Eu acho que esse grupo é a cereja do bolo, das vantagens que o assinante pode ter, né? Eu aprendo muito, a gente se respeita, respeita as divergências, cada um tem um olhar diferenciado, cada um traz uma coisa diferente, e tá tudo bem, a gente nem sempre vai concordar, né? A gente sempre vai se respeitar, e eu aprendo bastante. Me sinto à vontade pra contribuir também, isso é legal, né? Às vezes você chega intimidado por um ambiente, com medo de falar besteira, e não. Lá é um ambiente seguro, todo mundo pode dar suas opiniões, Todo mundo vai colher o que tá sendo colocado ali, eu me divirto e aprendo bastante. Acho que complementa perfeito o podcast, né? Então, o grupo complementa muito a experiência de ouvir o cast. Muito bom, muito obrigado. Nosso tema de hoje, vamos falar do nosso tema, um tema, como a gente tava até falando aqui em off, né? Um tema que não foi muito divulgado, não é muito conhecido, mas eu acho que vale a gente comentar, a gente vai falar um pouco por que vale comentar sobre ele, mas o nosso tema é o super lançamento da Apple TV+, que é a minissérie Em Defesa de Jacob, Defending Jacob no original, com Chris Evans, Michelle Dockery, Jada Martell, Cherry Jones, Pablo Schreber e J.K. Simmons. Na sinopse oficial, o assistente da promotoria de uma pequena cidade americana vê seu mundo ruir quando seu filho de 14 anos é acusado de um crime. É uma minissérie, como eu falei, em 8 episódios, foi criada pelo Mark Bombeck, e ela é dirigida pelo Morten Tildum. Quem não lembra quem é o Morten Tildum, ele é diretor de Jogo da Imitação, do Passageiros, aquele filme que dividiu muito a galera, a gente falou um pouco sobre ele nos casts também. A série é baseada no best-seller de William Landay, de 2012, estreou no dia 24 de abril e terminou no dia 29 de maio. Esse episódio, para quem não tá sabendo, não tá lembrando, vai ser dividido em duas partes, a primeira parte sem spoilers, então, se você não viu a série, fica tranquilo, porque a gente não vai falar nenhuma surpresa por enquanto, a gente só vai falar o que se trata a série, mas a gente não vai entregar nada. Depois, a gente avisa e vai pra parte com spoilers, aí sim, se você já viu a série, a gente vai entrar em detalhes mais específicos. Mas a gente espera que você se convença a ver a série, ou não. Aliás, essa parte sem spoilers, eu queria começar por aí. A gente tá falando de um canal de streaming novo, praticamente novo, Apple Plus TV. Por exemplo, eu tenho Apple TV, né? A Apple TV é uma coisa que você consegue ter, tem muita gente que tem. Mas a Apple Plus TV você tem que assinar também, não adianta ter um, você imediatamente não vai ter o outro, você tem que assinar o Apple Plus TV. E foi assim que eu acabei descobrindo essa série, foi meio que do nada, não sabia, eu frequento muito alguns sites, alguns canais, e aí eu vi que essa série ia estrear, vi um trailer, e aí me interessou, achei legal. Eu quero perguntar pra vocês, vou começar agora com o Alex, o que que te chamou a atenção nessa série? E o que que você acha que tem de especial nessa série pra gente estar aqui fazendo um cast sobre ela, Alex? Bem, como você falou, é um serviço relativamente novo, a Apple não joga pra perder, geralmente ela tá muito preocupada com a qualidade das coisas, dos produtos que entregam, e achei que isso ia acontecer com as produções também. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre The Infraen and Jacob foi realmente no grupo, e parece que você havia comentado as atuações, havia comentado o que tinha se impactado pela série, e eu comecei a botá-lo no meu radar, comecei a dar uma olhada no que que poderia, inclusive achei muito pouca coisa em termos de divulgação, a qualidade que a série acaba entregando, me pareceu um produto que a Apple poderia ter trabalhado de forma melhor, comercialmente falando. Sabendo do tema, uma coisa que você falou em alguns castes, eu também concordo com você, às vezes a beleza acaba testando contra o talento, então, um cara muito bonito tem que provar que é bom ator, você pega lá o Tocha Humana, o Capitão América, será que esse cara é capaz de atuar? Começa com a curiosidade, e acaba, eu não conhecia tanto o elenco, então, a primeira coisa que me chamou a atenção, você levantou esse radar no grupo, e daí a importância do grupo, de você ter alguém desvendando, desbravando esses caminhos, e depois disso, depois desse sinal levantado, eu comecei a correr atrás, vi que era um tema que eu tinha bastante interesse, e a curiosidade de ver como estariam as atuações, quando juntou tudo, e é uma série muito fácil de você assistir, não tem aquela coisa, ela não parece ser uma série de uma hora de cada episódio, porque ela realmente, ela vai deixando esses ganchos, e quando você vê, você acaba consumindo o produto mais rápido do que você pensa, então, foi uma experiência bem legal, e o grupo do Ratos acabou me sinalizando, me colocando na direção. Realmente, comecei a assistir pela indicação do grupo também, só que aí, pesquisando sobre a série, eu percebi que a quantidade de críticas positivas é absurda, a aceitação da série foi muito grande, e apesar do Chris Evans no elenco, eu acredito, assim como o Alex falou, que não foi uma série que teve tanta repercussão no Brasil, pouco se comentou na internet, as críticas que eu encontrei positivas, foram mais nos sites especializados, mas, curiosamente, no site Deadline, ele divulgou que o engajamento da série foi enorme, né? Se tornou a segunda maior série da Apple TV, atrás só do Morning Show, e quase 100% dos espectadores que viram o primeiro episódio, chegaram a, pelo menos, até o terceiro. Certo. Então, é uma série que realmente te prende, que você não quer abandonar, porque você fica instigado a saber o desfecho, né? E apesar de eu achar que não é uma série que deixa um gancho muito grande no fim de cada episódio, mais você fica querendo saber como que vai ser os próximos acontecimentos, né? Ela te prende, porque você quer saber como que vai terminar. Exato. Eu, sinceramente, assim, hoje, olhando o todo, tendo visto a série inteira, ela não me parece uma minissérie. Tem muita gente na internet, aliás, debatendo, eu estava pesquisando até um pouco sobre isso, a opinião geral das pessoas, agora que a série terminou, muita gente falando assim, ah, não, porque na segunda temporada vão abordar isso aqui e aquilo ali. E eu acho que muita gente não se tocou que é uma minissérie. Ela se encerrou, ela é baseada num livro, ela já contou a história do livro. Eu acho, é a minha opinião, depois a gente vai falar um pouco disso, mas eu acho que seguir dali é um pouco forçação. Eu prefiro pensar que ela é fechada. Então, eu nunca pensei ela como episódios, eu sempre pensei ela como um filme de oito horas. Final das contas, eu gostei muito da série, muito, muito, muito mais até do que eu achei que fosse gostar, por vários motivos que a gente vai falar. Quero saber de vocês, vou começar com a Isabela agora. O que você achou de Em Defesa de Jacob? Olha, o Enredo em si é uma série bem atual, que ela aborda os efeitos das redes sociais, tem aquele no primeiro episódio sinal de alerta de um possível tiroteio na escola, que é super atual nos Estados Unidos, o uso dos videogames, que acaba nem entrando em questão na série, mas seria aquela coisa dos jogos violentos, que envolvem armas. Mas, assim, no geral, eu achei uma série um pouco cansativa. Os sete episódios, tem um ritmo bem lento, eles constroem uma narrativa em todos esses episódios que vão prender o espectador, que vai fazer entender tudo o que a família passou até ali, mas muitas coisas acontecem no último episódio. No geral, é uma história intrigante, sobre um conflito de interesses entre um promotor e o seu filho, que é suspeito de um assassinato, mas será que precisava de oito episódios para contar, oito horas e oito episódios para contar essa história? Eu acho que ela ficaria melhor num filme de duas horas e pouco. Interessante. Eu discordo, mas eu gostei da sua opinião. O Alex, o que você achou em defesa de Jacob? Eu gostei bastante. Para mim, se apoia um tripé que funciona muito bem. E talvez justifique a quantidade de episódios. Eu não tive esse cansaço, realmente, e concordo que, em alguns momentos, o ritmo acaba dando uma flutuada mesmo. Mas eu acho que ela funciona como um drama familiar. Ali, as atuações seguram mesmo, eu senti muito o peso dos conflitos familiares ali. Tem muita coisa com a qual eu identifiquei, inclusive a relação dos pais com o filho. Ele funciona como drama de tribunal. Num dos episódios, ele foca completamente no tribunal, mas para o final, você vê um drama de tribunal, que é uma coisa que eu particularmente gosto. Você acaba não sabendo muito bem como é que os depoimentos vão sendo conduzidos. E ele ainda tenta, e eu também acho que funciona como um drama de investigação, porque são colocados alguns elementos de caça e rato, de procurar realmente quem matou, por que fez, tramas paralelas. Então, eu acho que essas coisas se integraram em cada uma das partes da série. Eu estava focado numa dessas coisas. Poxa, como é que está essa família? Poxa, será que foi ele mesmo que fez? Ou então, como é que vai ser essa defesa no tribunal? Realmente, o meu maior problema foi com o final, o final. Mas eu acho que separando essas partes, elas funcionam bem, elas têm identidade própria e elas se integram de maneira satisfatória para mim. Muita gente, como eu falei nas redes sociais, estão falando exatamente sobre isso, sobre o último episódio. Eu acho que dividiu muita gente. Teve muita gente que gostou e teve muita gente que achou que estava esperando outra coisa ou não achou, como vocês falaram, destoou um pouco do que vinha vendo e tal. Mas eu quero perguntar para vocês, antes da gente ir para os spoilers, o seguinte, vale a pena quem não viu a série dar uma chance? Vale a pena, de repente, o primeiro episódio? De repente, não. vai até o final que você vai curtir. O que vocês acham, Isabela? Vou começar com você que estou com o mais curioso. Olha, se você assistiu o primeiro episódio, você vai querer ver tudo inevitavelmente, mas, assim, na minha opinião, eu não acho que seja nem a melhor nem a pior série desse ano. É menos pior do que eu pensava, e eu vou falar mais sobre isso na parte dos spoilers. Boa. mas também não é tão ruim. Eu daria nota 7, porque é uma história interessante. Já deu nota, já. Mas não, é, mas não me acrescentou muita coisa. Saí um pouco decepcionada. Tá bom. Perfeito. É engraçado porque você estava falando, não foi nem com o final, né, foi uma coisa que vinha se anunciando pela série, né. Olha, eu vi tanta coisa nessa quarentena de série que pra mim essa está bem mais pra cima do que pra baixo em termos de média, né. Eu acho uma produção bem cuidada, eu acho um texto legal. Foi o que eu falei, eu acho que funciona nos três tripés, né. Eu acho que ela funciona dependendo de você estar procurando numa série. Me passou com, eu não senti o tempo, eu acho que eu vi em dois, três dias no máximo. E acho que os três episódios tem essa função mesmo de se prender. Tanto é que você falou soltaram os três, né. Então, tendo esse tempo livre, tendo esse tempo disponível, eu acho que é uma experiência pra quem gosta desse tipo de coisa, né. Você não vai ter muita ação, você não vai ter muito, não vão se aprofundar tanto nos personagens. Pra mim, funciona como drama familiar, como série de tribunal e como série investigativa. Níveis diferentes, mas eu acho que você consegue encontrar entretenimento nas três partes. Muito bem. Eu acho que deu pra ter uma ideia boa do que se trata em Defesa de Jacob. Tá disponível no Apple TV Plus. Se você tiver curiosidade de assinar esse canal, tiver curiosidade de buscar a série, eu também recomendo, acho que vale a pena dar uma olhada. Se você gosta desse tema, eu acho que vale a pena dar uma chance, sim. Se vai gostar, não sei, não posso garantir, mas acho que vale a pena dar uma chance, sim. Agora, a gente vai vir na parte que eu acho que muita gente por aí, muita gente que viu a série, muita gente quer saber o que que acontece nesse final, o que que aconteceu nesse diabo, nesse final. Então, vamos partir pros spoilers agora, se você não viu a série, dá uma pausa aqui, vai dar uma olhadinha, depois você volta, porque vai valer a pena nesses spoilers. Podemos, gente? Por favor. Vamos lá. Spoilers para Em Defesa de Jacob, Defending Jacob, começando agora. Nessa parte com os spoilers, eu vou libertar a Isabela, vou deixar ela falar tudo o que ela quer falar, mas a gente não deixou ainda por causa dos 100 spoilers. Então, eu vou começar com ela dizendo o seguinte, Isabela, o que que foi a melhor parte da série, o que que foi a pior parte? O que que você mais gostou, o que que você menos gostou de Defending Jacob? A minha primeira impressão foi péssima, porque eu cheguei a achar que o sétimo episódio era o último. É, teve isso. E aí dá pra imaginar a minha revolta, uma série policial, acabar sem terminar o julgamento, sem falar do veredito, sem nada de nada. Eu tinha achado estranho. Vamos só lembrar, vamos só lembrar pra quem viu, que termina na cena do rapaz lá escrevendo a carta confessando, né? Essa foi a última cena que você achou que era da série. Sim, no meio do julgamento. Não, mas aí o último episódio torna as coisas um pouco menos piores. Perfeito. É, ó, isso é uma coisa que vale a pena a gente falar, que eu lembro quando você viu o último episódio, você me mandou uma mensagem dizendo assim, foi bom, foi bom o último episódio. Eu falei, ah, ganhei uma, lembra? Eu até falei, ó. Não, mas não totalmente, né? Não totalmente. Ó, a minha frustração se tivesse terminado no sétimo episódio foi que a série inteira é voltada pra resolução do crime e aí até o sétimo episódio nada acontece, né? Só se encaminha tudo pra isso e só vai se resolver no oitavo episódio. E aí, por isso que eu tinha falado que eu acho que muitas coisas acontecem nesse episódio porque é o fim do julgamento, um novo crime, um suposto novo crime, o acidente, o julgamento da mãe, que até então não tinha dado nem pista sobre o que se tratava, né? De por que que tava tendo um outro julgamento. Então isso me incomodou profundamente e eu acho que eles pecaram um pouco. Ficou muito corrido. É aquele terceiro ato de filme que de repente o cara quer explicar tudo, né? E botar mais elementos. Alex, e pra você, cara? O que que foi o ponto alto e o ponto baixo? Eu gostei das atuações. O ponto baixo foram os cinco minutos, né? Os últimos cinco minutos, você diria. Isso, isso, exatamente. Não tava em concordância com o que tinha sido representado até então. Eu achei interessante, no final das contas, quem tava defending Jacob, digamos assim, era justamente o advogado antagonista. Até ele fala assim, você acha que o Jacob merece esse tipo de defesa? Então quando cai a ficha, que na verdade era um novo julgamento da mãe, pra mim foi surpreendente, que ele não encaixou e eu entendi bem. Outra coisa que eu achei interessante é que nós três podemos ter opiniões diferentes sobre se realmente o garoto matou ou não. Se alguém na face da terra teve algum tipo de empatia com o Jacob, pode defendê-lo porque nada foi mostrado, né? Então todos os indícios apontam, mas não ficou, não era mais importante descobrir se ele matou ou não, e sim o comportamento dele. E aí o que me causou a estranheza foi que quando há a cena de uma personagem desconstruída, né? Agora já podemos falar do spoiler, né? Na verdade, a mãe completamente desconstruída, completamente o oposto que começou na série, resolve pegar e jogar o carro em cima de uma parede pra poder acabar com o sofrimento da possibilidade de ter um filho assassino. E aí eu falei, nossa, que coragem, que coisa forte. Agora vai. E aí toda a coragem acaba dando um passo pra trás porque não tiveram a coragem nem de matar ela nem de matar ele. Eu falei, ô, peraí. A pessoa teve a intenção de fazer isso, ela fracassou na tentativa de matar, depois de esvaziar essa discussão dizendo que eu não sei o que aconteceu direito e chamar de acidente uma coisa que foi premeditada. Então se tivesse a coragem de ter a premeditação de eu vou bancar que essa mulher enlouqueceu a ponto de matar o filho, eu acho que sairia mais digno e mais corajoso. E aí pesquisando sobre o livro, eu vi que no livro, esse segundo assassinato que aparece num hotel, num resort de férias que uma garota acaba sumindo e o Jacob recebe essa suspeita de novo de estar envolvido, no livro a criança realmente morreu. E na série devolveram a criança que ela estava bêbada com um coleguinha e não tinha nada a ver com o Jacob. E no livro, a mãe descobrindo que o filho poderia estar envolvido com o segundo assassinato, é o gatilho que ela precisa para tomar decisão mais impensável. Mais uma vez, coragem no livro. E no livro, a mãe mata o filho realmente. Então, a partir do momento que voltam-se às vidas e, de novo, pode não ser tão assassino quanto você pensa, deixem aberto, eu queiro crer que não é uma cavadinha para ter uma outra temporada para explorar isso. Porque aí, para mim, vai perder completamente a credibilidade. O final, final mesmo, né? O final, final mesmo. Mas essa questão da dúvida, Alex, você curtiu, tipo, você não saber se foi ou não foi? Eu curti. Porque o livro, pelo que você falou, também não diz, mas a questão da dúvida parece que existe nas duas mídias. Curti, eu curti, porque o que era mais importante de ser mostrado, eles conseguiram não mostrar. Eu não vou curtir se eles fizeram isso para ter uma segunda temporada. Aí, para mim, é um recurso ao pérrimo. Se você procurar no Letterboxd, que é uma coisa que a gente usa bastante, até o Alex também está lá no Letterboxd, você vai ver os comentários do Defend Jake, tem muita gente falando assim, tá, mas e aí? Foi ou não foi? Muita gente falando isso, né? Quer saber, quer responder. Olha, eu pessoalmente acho que foi o Pets, não acho que foi o Jacob, mas como o Alex disse, não acho que é isso que importa na série, é realmente um julgamento colocando à prova toda uma família, a partir dessa dúvida da própria família, né, se o menino foi ou não foi, e aí a família, ela acaba se desestruturando e ela nunca vai ser mais a mesma, né, até culminar com a mãe, tão consumida por essa dúvida que vai tentar matar o filho numa tentativa de conseguir a verdade dele, e aí ela percebe que realmente nunca vai conseguir, né? Foi um bom desfecho, sim, eu acho que eles exploraram bem essa questão da dúvida, sem deixar tão aberto quanto o final do sétimo episódio, mas não é uma dúvida pra mim que foi muito incômoda, foi um final aberto aceitável, e eu achei que eles deixam a mesma sensação pro espectador dos pais, de que eles nunca vão saber a verdade assim como a gente, e essa era a própria intenção do roteirista, ele fala isso numa entrevista, e sobre ter uma segunda temporada, como a gente comentou já, o Big Little Lies acaba deixando um pouco relativo o conceito de minissérie, talvez até por isso eles não se venderam tanto como uma minissérie, eu pessoalmente não acho que vai fazer falta uma segunda temporada, eu acho que tá ok finalizar ali, mas essa ideia também não tá completamente descartada, o roteirista ele não tem os direitos do livro pra uma renovação, só que nada impede que eles renegociem com o autor do livro, o próprio Mark disse numa entrevista pro LA Times que ele faria uma continuação, mas só se surgisse uma ideia incrível que valesse a pena continuar, mas que o melhor seria realmente deixar o futuro dos personagens pra imaginação do público. Eu, assim, eu perguntei da dúvida, se gostou ou não gostou, eu amei, e a Isabela chegou a falar de alguns elementos do videogame e tal, tudo isso tá lá pra gente construir, então eu gosto da série pelo fato de ela deixar a gente tomar essa decisão, eu também acho que não foi, como eu falei lá no início, é adolescente, tudo que ele faz, é coerente, como pai de família, Alex, você é pai, você é pai de uma adolescente, pré-adolescente também. Você quer dar o melhor pros seus filhos, e às vezes o melhor não é o melhor, então a maneira como ele vai super protegendo e vai, pô, e aí meu campeão, pô, tá com a namoradinha, tá jogando videogame, é sempre aquela redoma, mais do que ela, que você espera da mãe, e ele começa a perder a linha com ele, começa a ficar mais nervoso com as merda que ele vai fazendo, e ela fica segurando a onda, segurando a onda, ele, com a super proteção de tentar ser um pai melhor do que o pai que ele teve, acaba estragando completamente o garoto. Pra mim, o benefício da balança prendeu pra achar que ele é culpado, que pra mim é um cara, primeiro que o garoto me convenceu como mini-psicopata, fazedor de merda por excelência, e quando ele viu que na situação mais bizarra da vida dele, ele teve impunidade, ele falou, opa, então eu vou matar de novo, por isso que ele devia ter devido a garota, porque ele queria provar até que ponto e a impunidade dele, que até é um comportamento psicopata em relação a isso. ele tinha essa super proteção o tempo todo, tanto é que a mãe falar pra ele, você sabe que um homem morreu por causa de você, e você vê que o pai de tão super protetor, ele tá apontando pra qualquer tábua de salvação que puder, que possa liberar a acusação do filho. Então, essa questão da super proteção, de você ver, eu passo por isso, minha filha tá jogando Fortnite agora, né, então você tem uns filhos criados pelo computador, você acaba tendo que fazer as coisas e vai delegando esse tipo de educação, você vê como uma filha de três pessoas que não conversavam, né, tem um minuto que eles jogam ali, aquela coisa da criança estar sempre no telefone, pô, Diego, eu tô falando com você, tentando trazer pra coisa da família, foi o que a Zebra colocou também, que ele vai tentar ser o agregador, mas ele falhou miseravelmente, e a mulher, vendo aquilo ali, meu sonho foi pras cucuia mesmo, só me resta matar esse moleque aqui que não é de Deus, só que aí, não, é muito, como é que uma mãe vai matar um filho, não, devolve o filho, devolve a mãe, devolve a sequestrada e vamos deixar tudo em aberto. Não, eu, olha, eu até entendo isso que você tá falando, mas assim, eu gosto do fato deles estarem vivos por outro motivo, porque aí a gente vê família é incondicional, na verdade assim, é uma afirmação, é uma frase que todo mundo fala, mas na verdade é uma pergunta, né, o filme inteiro ele se faz essa pergunta o tempo todo, então esse final pra mim é lindo, porque depois de tudo isso que passou, família é incondicional, ele mesmo poderia escolher, o personagem do Chris Evans poderia escolher, será que eu quero viver com essa psicopata, eu posso falar tudo, tudo que ela fez, e ele resolve proteger ela, mas eu gosto desse final, do fato de ele tá em coma, a gente não sabe se ele vai viver em coma pro resto da vida, né, se um dia vai morrer, ou se ele vai acordar, existe essa dúvida, e se ele vai lembrar de alguma coisa, e ela, ela não bateu o carro esperando se matar, é por isso que eu acho que foi uma coisa impulsiva, ela queria se matar, ela queria matar o garoto, ela queria, sabe, ela queria, ela achou que ia viver, por que ela tava de cinto, eu não sei, então, mas eu gosto do fato dela também não, dele ver essa, esse resquício de chance, de ter a família dele de volta, tudo isso pra mim é, porque talvez uma mãe, não consiga viver, sabendo que matou o filho, com um peso muito grande, então ela de repente falou assim, eu falei como mãe, ele falhou como filho, lembrando que, os dois, tanto o pai quanto a mãe, em uma das, pelo menos uma das vezes, confrontam o garoto, você matou? Eles relutam a fazer essa pergunta, mas acho que no sexto episódio lá, depois de uma das quintas merdas que o cara fez, o pai vira pra trás, começa a engrossar o Tony, e fala assim, cara, você matou? E ela quando tá indagando dele, fala assim, você pode falar, nós vamos chamar da mesma maneira, então, essa opção, tipo, se você confessar que vai ser um psicopata, eu vou procurar a melhor maneira de te ajudar em relação a isso, eu sou incondicional em relação a esse amor, porque eu não vou conseguir ser incondicional em relação a dúvida, eu preciso que você conte comigo, como pai, como mãe, pra confessar, porque a gente vai juntos saber o que quer, então, o fato de, dela como mãe, e dele como pai, terem o mesmo nível de conhecimento que nós, telespectadores, dizem que qualquer jurado, isso foi inadmissível pra eles, então, eles falharam com o ponto que, nem se fosse o caso, meu filho é um psicopata, colocaram uma frase, olha, eu vou te amar mesmo sendo psicopata, todos deram essa chance pra que ele se revelasse quem ele realmente era, e como não teve essa conexão nem com a mãe, nem com o pai, então, vou acabar com tudo, mas, entenda o seu ponto de deixar aberto, né, eu só acho que foi premeditado, que ela foi enlouquecendo, 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 na véspera, ela tinha tomado decisão no que ela ia fazer, que ia ser bem difícil, e aí, ela realmente pode ter esquecido pelo trauma, mas, acho que foi de caso pensado, sim. Eu acho que, essa diferença que tem entre o final do livro e o final da série, é que, é realmente o porquê que ela matou, né, no livro, como ela tem a certeza de que o Jacob era o assassino porque a Hope morre, ela acaba tentando matar os dois pra evitar futuras vítimas, e na série é pra, é porque ela tava realmente destroçada pela dúvida, e aí, o livro acaba sendo um final muito mais trágico, né, porque acaba com o Andy sozinho, e ainda assim, tentando defender a esposa morta, né, só que ainda assim, eu acho que a série tem um quê bastante pessimista, não sei se vocês perceberam, o episódio final, ele começa com o sol nascendo, que é o símbolo das boas notícias, né, com o fim do julgamento, o Jacob sendo inocentado, e aí ele termina com o sol se pondo e o Andy sozinho no escuro, né, se questionando sobre a inocência não só do filho, mas agora da Laurie também, porque ela também, né, eu pessoalmente, eu acho que ela não, não ficou com essa coisa de esquecer o que tinha acontecido no acidente, eu acho que ela se fez de dissimulada mesmo, pode ser, pode ser, olha aí, mas eu acho que no final as convicções, elas acabam se invertendo, porque a Laurie, ela acaba preferindo aceitar a mentira do filho pra proteger a família, né, e aí o Andy, ele fica mais em dúvida, né, que durante a série, ele tinha mais certeza sobre a inocência do filho, e aí eu senti que no final, ele fica mais em dúvida. Isso eu achei interessante. mas enfim, é, essa, essa, eu escrevi isso no meu letterbox, inclusive, eu gostei pelo fato de ser uma série que te joga as perguntas, e elas são várias, quanto mais a gente discute sobre a série, mais perguntas vão surgindo, então isso eu achei, eu acho, eu acho muito interessante, é uma série perfeita? Não, não é, mas é uma, é uma excelente série, eu achei assim, eu não vejo tantas séries quanto vocês, pra mim, Marcelo, foi a melhor série, ou minissérie, enfim, que eu vi esse ano, que não é um ano muito rico de séries por enquanto pra mim, mas, desde todas as vezes que eu vi, eu gostei bastante, foi uma série que me desafiou de uma maneira diferente. É, a gente vai chegando agora perto da conclusão, essa praticamente foi minha conclusão, e a gente costuma dar uma nota, né, em queijinhos, que é a nota que a gente dá no nosso site, de 0 a 5 queijinhos. Eu vou dar 4 queijinhos pra essa série, eu acho que, como eu falei, tava tudo num nível muito bom, não é uma série perfeita, mas 4 queijinhos, eu acho que resume muito bem o que a série foi. Eu vou pedir pra vocês a nota dentro dessa classificação ratos de cinema, vou passar pra Isabela, de 0 a 5, e a sua conclusão também sobre Defending Jacob, por favor. É, eu tinha falado que a minha nota era 7, né, de 10, mas de 5 vai, diria 3,5, 4, já tá acima da média, bom, mas, como eu disse, não é minha série preferida, nem desse ano, nem da vida, nem de nada, mas, acho que vale a aventura pra quem gosta. Pra mim, valem 4 queijinhos lindos, os elementos, tô muito feliz na sua colocação, não é uma série perfeita, também não sei se eu espero uma série perfeita, às vezes, a gente tem que separar o que a obra é e o que a gente gostaria que ela fosse, fica um pouco mais complicado, entendo muito bem os argumentos da Isabela, realmente, eu acho que, vendo mais quantidade de séries, acaba tendo acesso ao material também, muito melhor, mas eu acho que a experiência tá acima da média das séries normais, eu acho que escapou de alguns clichês, acho que deixou uma dúvida, eu gosto de finais em aberto, desde que não sejam estratégias de marketing, e as atuações me impressionaram, eu acho que realmente a Michelle Dock, ele vai abocanhar uma indicação, elevou, inclusive, o nível de quem estava ali perto, e acho que o garoto ter uma atuação ambígua foi necessário também para criar essa coisa do final em aberto, foi consistente com a proposta de jogar para o espectador, eu achava que poderia ser um pouco mais consistente com o que apresentou dos personagens, com as guinadas muito bruscas, e então, com essas pequenas patinares, pequenos deslizes, mas mesmo assim, a jornada eu achei muito interessante, é uma série muito acima da média do que eu tenho visto, eu tenho visto também muita porcaria, então para mim, uma jornada bem interessante, quatro queijinhos com louvor. Muito bem, Alex, obrigado, você vê que engraçado, olha só, cada um de nós pensou uma coisa sobre a série, cada um de nós teve uma percepção, cada um de nós ficou com uma pergunta, um questionamento no final, e demos a mesma nota. Interessante. Acho que todos nós concordamos que é um excelente produto, mais uma vez, foi maravilhoso, vocês estavam nervosos, está vendo, nem precisavam. Gente, quero agradecer demais, 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 que seja a primeira de muitas outras participações, vou começar com a Isabela, pela grande discussão que a gente começou a ter no grupo, eu falei, então eu desafio vocês a fazerem um cast, vamos fazer um cast sobre isso, ela foi a primeira a falar assim, vamos embora, decidida, é assim que a gente sabe que vai longe, mas então Isabela, obrigado por você ter sugerido esse tema, obrigado por você vir aqui expor a sua ideia de uma maneira tão magnífica, e se você quiser, eu queria que você deixasse seus contatos também de redes sociais, e-mail, enfim, se você quiser para os nossos ouvintes, caso a pessoa queira continuar essa discussão de repente de outra maneira, então quero te agradecer do fundo do coração, obrigado, e fique à vontade para se despedir. eu que agradeço o convite, foi uma experiência muito, muito legal, minha primeira vez num podcast, me diverti bastante, apesar do nervosismo, quem quiser conversar mais, pode me adicionar no Facebook, eu não tenho Instagram, é Isabela Galante, com S2L, e quem quiser mandar e-mail, Isabela V, de Vitória, galante, arroba gmail.com. Muito bem, Isabela, obrigado, a Isabela, primeiro que não deu para notar que você estava nervosa, eu não notei, e segundo que a Isabela, ela participou do nosso bolão, como eu falei, venceu, e ela venceu, desculpa, ela venceu mais de 200 pessoas no nosso bolão, e ela... Meu páreo foi um pouco menor, por causa do parasita, como o Alex. Olha aí, arriscou, e se deu bem, então mostra que ela entende bastante, mostra que entende bastante. É para as pessoas que quiserem concorrer o ano que vem, tem que se arriscar. Tem que arriscar, está vendo? E graças a todo esse risco, ela está aqui fazendo o cast com a gente, ela está junto com essa família incondicional do Ratos de Cinema. Boa. Alex, o Alex é nosso... Sempre opinou, virou assinante quando a gente começou com o plano de assinatura, é um cara que sempre expõe a opinião dele dessa maneira maravilhosa também, sempre embasado, prazerzaço, a gente já está pensando em te trazer para esse cast já há bastante tempo, que bom que você topou fazer sobre essa série, quero te agradecer e quero que você deixe os contatos também para os nossos ouvintes. Se preste, eu que agradeço o convite, é uma honra, experiência bem legal, muito obrigado pelo convite. Isabela, foi um prazer conversar com você, as informações que você trouxe, sensacionais, coisas de pesquisa, isso é bem legal, você fazer o dever de casa e trazer esse tipo de... Os seus textos que eu li são sensacionais também, e o que é legal, termos visões diferentes, sempre respeitosas e conseguir ver a coisa de vários prismas diferentes. Eu estou com o Alex Feitosa no Facebook, o Alex Feit no Instagram, gosto de falar sobre Tom Lerabox também, conheci graças ao Ciprest, graças ao Rato de Cinema, mais uma coisa legal que o Rato trouxe para mim. Então, se quiserem continuar essa conversa sobre filmes, sobre séries, vai ser um prazer. Muito obrigado aí pelo convite, Ciprest, estamos sempre juntos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a vocês, obrigado aos nossos ouvintes, obrigado a quem está sempre escrevendo para a gente, comentando, nem que seja gostei muito, legal, obrigado, nem que seja pouco, mas eu agradeço a todos vocês por dedicar o seu tempinho a dar esse feedback para a gente. Quero agradecer muito a esses nossos assinantes aqui que estão sempre contribuindo, a gente aprende muito, eles estão falando, eu descobri por causa do Ciprest, descobri por causa do Rato, eles adoram falar isso, mas a gente descobre muito por causa deles também. Então essa troca é muito legal, graças a esses planos que a gente tem, mas também a essa amizade maravilhosa que a gente vai criando ao longo desse tempo aí com o Rato. Então eu quero agradecer a vocês, quero agradecer aos nossos ouvintes, eu sou Marcel Ciprest, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Defending Jacob, eu falei, está lá no meu letterboxd.com barra MCPrest. RatoCast mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e câmbio final. E aí E aí E aí E aí